O que é isso? O que é isso? A única coisa que eu quero é que... é que você confie em mim. E que me veja como... como um amigo. É, perdão. Alô? Ah, sim. Tá, deixa eu entrar. Quem é? É, calma. Entra. Oi. Desculpa, é só um minutinho. Desculpe. O que deseja? É que a minha mãe tá muito melhor e eu me sinto muito feliz. Obrigada. Quem é essa mulher, doutor? Por que nos interrompeu? Eu perguntei quem é essa mulher. Desculpe, é uma amiga minha. Me dá um segundo, por favor. O que tem a sua paciente? Amnésia. Mas eu não sei se eu devo invejar. Por que disse isso? Deve ser bom poder esquecer tudo que a gente sofreu ou não. Ou seja, que ainda não conseguiu esquecer. Mas vou conseguir. Dizem que pra isso a distância é o melhor remédio. Foi bom ele ter ido embora. E eu nem sei onde ele está. E eu nem sei onde ele está. O Sr. Galindes já voltou, doutor Irasabal. Por favor, peça que entre. Pode entrar, Sr. Galindes. Obrigado. Rita, por favor, acompanhe a senhorita. Eu quero falar um momento com o Sr. Galindes. Venha comigo, senhorita. Posso oferecer um café ou uma água? Um momentinho, não vai demorar nada. Venha comigo, venha. Tudo bem, obrigada. Sente, por favor, Sr. Galindes. Obrigado. Eu estive fazendo umas perguntas à sua... Desculpe-me a indescrição. Eu pergunto porque eu preciso saber a relação que existe entre vocês e que eu vou cuidar do caso. Entre nós não há nada. Ela não é nada minha. Sem dúvida, sim, houve uma curta relação. Quando a conheci, tivemos um curto romance. Mas isso já foi esquecido. Houve um rompimento e... Depois ela desapareceu. Ela saiu para passear de helicóptero. Na hora de sair, sofreram um acidente. E então encontraram o cadáver do piloto flutuando no mar. A busca pela coral durou dias. Até eu procurei. Até que foi dada como morta. Essa mulher aparece na minha vida depois de tantos meses. E me dá uma explicação que... Que teve que nadar até a terra firme e estava tão cansada que desmaiou. A verdade é que... É uma mulher que envolve uma atmosfera de mistério, de fatalismo. É como se fosse um... Como se fosse um personagem sobrenatural que sai... Do nada. Parece que está um pouco afetado com o apreensimento dela, não é? Eu? Se considera uma pessoa... Impressionável, Sr. Galindes? Nada disso. Eu sou um homem prático de mentalidade científica. Então de onde tira essa... Fantasia de que coral... É um ser sobrenatural? A primeira vez que encontrei com coral... Estava quase afogada numa praia de Miami. Estava sozinha, não tinha bagagem... E falava coisas muito estranhas. Como o que, por exemplo? Como se tivesse esperado 500 anos para me conhecer. 500 anos, doutor. Vai pensar que quem precisa de tratamento psiquiátrico sou eu, é? Não, não se preocupe. Continue. Não acredita que pode curá-la? É, é um caso interessante. Creio que eu posso interná-la. Faça, por favor. Não importa o que goste. Eu a trouxe aqui porque pesquisei e me disseram que... O senhor é um dos melhores médicos que existem na capital. Existem outros, mas... Vou cuidar do caso dela. Antes de tudo, tenho que ver se ela está fingindo. E acha que isso é possível? Isso é o que aprendemos primeiro nessa especialidade. É bem possível, Sr. Carlinhos. Na próxima sessão, posso dar uma resposta mais precisa. E quando será essa próxima sessão? Amanhã. A esta mesma hora. E é muito importante que o senhor venha com ela.